Apoio! 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 Estão nos atacando! Podem seguir em frente! Protejam o Oriente! Miserável! Vire! 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 Miserável! Vire! Vire! Tudo limpo! Devagar! O inimigo está aqui! Vire! Tudo limpo! Em frente! Em frente! Defesa com o Oriente já! Tudo seguro! Em frente! Inimigo! Devagar! Devagar com o Oriente! Vire! 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 Fundo limpo, em frente! Devagar, com o oriente! Inimigos aqui! Fundo limpo, avança! Devagar, o inimigo está aqui! Devagar, o inimigo está aqui! Devagar, o inimigo está aqui! Inimigos vindo! Devagar, com o oriente! Preparem o oriente! Preparem o oriente para... Fogo! Preparem o oriente! Vem! 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 Preparem o arieci prauzo! Vem! Lanços! Vem! 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 Não virá um pronto! Portão destruído para o último portão. Brilho limpo! Em frente! Soldados, parem! Soldados, abram o caminho! Continuem em frente! Protejam o Oriente já! Segurando o Oriente, inimigos aqui! Todos seguros, em frente! Inimigos, devagar com o Oriente! Todos seguros, em frente! Inimigos, devagar com o Oriente! Devagar com o Oriente! Inimigos aqui! João, Nilou! Quase aí, Nilou! Que rio, espiripita! Faça que é isso! A mão de um seguro! Tudo limpo! Avança! Deagar! Que rio, espiripita! O inimigo está aqui! Viva! 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 Mísero! Viva! Viva! É 350! E limpo! Devagar com o Oriente! Caminho limpo! Em frente! E aí, Amin! 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 Enemigo, Smyndo! Divagá-lo, Uarete! Amin! 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 Seu parceiro caiu! Mísero! Mísero! Mas quem? Amin! Oriente bloqueado! Tirem os inimigos! Aplausos 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 Preparem o paredes! Caldeirão pronto! Derrubando o caldeirão! Cuidado! Míderon! Caldeirão! Cuidado a mão! A porra empalhe! A porra empalhe! Lança! Portão interno destruído. Mate o comandante. Cribe, escuripita! Cribe, escuripita! Cribe, escuripita! Javi! 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 A gente vai se derrubar. A gente vai se derrubar! Mais um doordíssimo. Soldados, defendam nossos flancos. Você não me desafia. Você não me desafia.